Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Você sabia que o Brasil está entre os 10 países no mundo que mais utiliza energia solar fotovoltaica? E daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, o Brasil vai alcançar o topo. Daqui a um tempo nós vamos ser o país que mais utiliza energia solar fotovoltaica. Isso tudo por causa da capacidade que o Brasil tem. Nós somos de fato o país do sol. Nós temos sol em abundância. Então, a previsão é que daqui a alguns anos o Brasil venha a estar no topo do país que mais utiliza energia solar fotovoltaica. E isso nos abre o entendimento de que o mercado solar fotovoltaico no Brasil, ele é muito promissor. Olha que interessante. Já são 8 anos que o Brasil passou a utilizar energia solar. Lá, em 2012, foi estabelecida a norma 482, que deu ao cidadão brasileiro o direito de gerar e consumir a sua própria energia através da energia solar fotovoltaica e outras fontes também de energia. Então, já são 8 anos e nós não conseguimos ainda alcançar nem 3% da quantidade de pessoas no Brasil. Nós temos mais de 100 milhões de residências indústria e comércio no Brasil que utilizam eletricidade. E nem 3% ainda desse mercado foi alcançado. Isso já se passaram 8 anos. Então, a estimativa da Associação Brasileira de Energia Solar, a AB Solar, ela estima que é um mercado que vai durar mais de 30 anos. E eu mesmo costumo brincar nos meus vídeos dizendo que nós estamos no começo. E eu continuo afirmando que esse mercado ainda está muito, muito, muito no começo. Sabe por quê? Eu mesmo já fiz isso. Já peguei o meu carro e já dei uma volta em toda a cidade para poder contar quantos sistemas fotovoltaicos eu encontrei nos telhados, nas residências, nas instituições, no comércio e muito pouco eu encontrei. A maioria dos sistemas fotovoltaicos aqui na minha cidade foram exatamente os sistemas fotovoltaicos que eu, com a minha equipe, nós instalamos. Fora isso, pouquíssimo, dá para contar, talvez aí, na ponta do dedo aí, quantas residências nós encontramos onde outras pessoas instalaram. Então, pense bem, ande pelas cidades, olhe para o telhado ao redor, vê se você encontra sistemas fotovoltaicos. Na Europa, na Alemanha, na China, nos Estados Unidos, é muito mais comum você andar nas cidades, nas ruas e olhar e ver residências e comércios, em geral, instituições, com sistemas fotovoltaicos instalados. Porque esses países já estão há muito mais tempo aí, usando essa tecnologia, instalando essa tecnologia. Nós, no Brasil, temos um mercado gigantesco que ainda precisa de muitos profissionais, muitas empresas ainda, para poder dar conta de instalar tantas residências, comércios, indústrias, instituições, aí pelo Brasil afora. A oportunidade, gente, é eminente, a hora é essa de você entrar para o setor solar fotovoltaico. Estima-se que uma empresa, hoje, pequena, ela consegue faturar de 4 a 30 mil reais por mês. É uma estimativa baseada na quantidade de empresas que já entrou para esse mercado. Muitas empresas de outros mercados estão lentamente migrando para o mercado solar fotovoltaico. Muitos profissionais da área da elétrica, aos poucos, estão migrando também para o setor solar fotovoltaico. Aquele que já oferecia um serviço, um instalador eletricista, ele agora também vem oferecendo instalação de sistema solar fotovoltaico. E, com base nisso, nós desenvolvemos o curso para a formação de empreendedores solar. Um curso que tem como base os três pilares do setor solar fotovoltaico. O setor solar fotovoltaico tem três pilares básicos. O primeiro pilar é a área técnica, que faz toda a execução, a montagem do sistema. O segundo pilar é a parte de projeto e homologação. A parte que você vai fazer os cálculos, o dimensionamento, vai fazer o diagrama e vai fazer toda a documentação para homologar o sistema na companhia elétrica. O terceiro pilar é a área comercial, onde você aprende a fazer as vendas, a administrar, a gerenciar, a organizar a empresa, a abrir uma empresa. Todo o processo de marketing, divulgação, de venda. Enfim, os três pilares básicos da energia solar. O nosso curso para empreendedores, ele tem exatamente esses três pilares. Eu levei, gente, mais de quatro anos para poder entender esses três pilares. A parte técnica eu já tinha, me aperfeiçoei ao longo dos anos, depois eu tive que aprender a parte de projeto e, por fim, a parte comercial com a venda, como é que é feita a venda, como é que eu localizo o potencial consumidor, como é que eu identifico, todos esses detalhes. O empreendedor solar, ele precisa conhecer essas três áreas, esses três pilares básicos que eu classifico, certo? E com isso, o nosso treinamento vai capacitar. Já foram mais de 10 mil alunos, gente. E a maioria desses alunos retornam aqui para a gente, afirmando que esse é o melhor e mais completo treinamento que capacita a mesma pessoa para empreender. O empreendedor é aquele que vai realmente fazer negócios lucrativos. A empresa, como eu falei, as pequenas empresas no setor solar fotovoltaico, fatura de 4 a 30 mil reais por mês. E você, através do nosso treinamento, vai ter a possibilidade de fazer parte desse grupo de empreendedores que estão botando essa grana no bolso, que estão faturando, fazendo com que as suas empresas, todo mês, cresçam. Porque o mercado fotovoltaico, ele está, mês a mês, subindo o crescimento. Mesmo com toda essa pandemia, com esse isolamento social, o setor fotossolar fotovoltaico, ele permaneceu numa crescente. Dentre esses 10 mil alunos, milhares hoje já estão com os seus negócios formados. Eu fiz o curso lá na Eletrocia, com o professor Alex Lima. E hoje eu estou aqui com a minha empresa montada. A gente está instalando placa aí em várias cidades vizinhas. A gente está tendo muito sucesso. E quero agradecer ao professor lá pelo apoio, pelo incentivo, né? É um curso não só que te ensina a instalar, mas é também um curso motivacional. Me ensinou quase tudo que eu sei aí sobre montar a minha empresa. Olá a todos do curso do Alex Lima. Eu fui aluno do Alex e hoje tenho minha própria empresa com três normificações. Rio Grande do Sul, duas no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina. Agradeço muito a ele. E hoje posso dizer que o curso do Alex Lima é um dos melhores cursos hoje. Se você está vendo hoje aqui, eu estou com o 18º sistema. Meu nome é Júnior. Eu também sou aluno do curso Elétrica e Cia. Acabei de finalizar mais um projeto. Está logo atrás. É um sistema pequeno. São nove placas. E já acaba de ser finalizado. Gostaria de deixar um grande abraço aí para o professor Alex Lima, que é um grande profissional da área e ensinou todo o conteúdo, de maneira que todos podem concluir projetos como esse ou até maiores aí sem problema algum. Para agradecer a Elétrica e Cia, ao Alex Lima, eu fiz o curso com ele. Graças a esse curso, eu consegui fazer a minha primeira instalação, como está aqui atrás. Olha, eu aguardo você lá dentro da nossa área de membro para você começar a se preparar entre 40 dias para você se tornar um empreendedor, aprender os três pilares básicos e em seis meses, aproximadamente, você começar a ter um retorno aí no seu negócio. É garantido, tá? Você tem uma garantia de 14 dias. Caso você não ache bom, você pode entrar em contato com a gente que nós vamos devolver o seu dinheiro de volta. Então eu te aguardo lá. Tchau, tchau.